Pessoal, vocês não vão acreditar no que aconteceu hoje. Primeiramente, tudo bem com vocês, meus amores? Tudo bem, então tá bom. O que aconteceu? Meu chinelinho, cadê meu chinelo aqui? Cadê meu chinelo? Sumiu meu chinelo daqui. Sabe o que aconteceu? Apareceu a dona do chinelo. Vocês não vão acreditar que apareceu a dona do chinelo. Eu achei o chinelo na lixeira aqui da minha casa e o vizinho tinha, pra mim, o vizinho tinha jogado. Daí a dona veio falar pra mim, a minha vizinha veio falar pra mim, Cida, eu assisti o seu vídeo e eu vi o chinelo da minha netinha. Queridas, o chinelo da netinha dela, eles na brincadeira, jogou pela janela, disseram, não sei o que eles fizeram, que foi parar lá na lixeira, embaixo da lixeira, o chinelo. Eu achei lindo aquele chinelo cor de rosa, né? E a coitada da vizinha procurando o chinelo rosa, o outro pé, e o outro pé é meu aqui, no meu jardim vertical. E daí, agora há pouco, ela veio e pediu o chinelo pra mim e eu, meu Deus, mas eu achei na lixeira o chinelo, entendeu? Ela falou, Cida, desculpa, mas o chinelo é da minha netinha. Então, como vocês vão ver os vídeos a partir de hoje, sem o meu chinelinho rosa, da Minnie, vocês já estão sabendo o motivo, que apareceu a dona do chinelo, tá? E eu tive que entregar o chinelo pra dona, tá? Eu tive que entregar o chinelo pra dona, lógico que é criança, né? A criança não entende. Mas, de hoje em diante, vocês viram que aquele chinelo é maravilhoso pra você encaixar o vasinho de flor nele. E fica lindo, né? Amigas, é isso aí. Beijo, queridas, como se diz o ditado, né? Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. É, foi o chinelo lindo, mas ficou espaço para outro, né? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, tudo de bom. Ai, que lindo. Se você gostou, deixa seu joinha aí pra mim. Beijo, tchau, tchau, tchau.